O mês de junho foi um mês atípico. Tivemos a Copa do Mundo e ainda estavam acontecendo os Jogos da Copa do Mundo. E também tivemos os festejos na nossa região, nos municípios que fizeram as festas. Recebemos ofícios para realizarmos a prevenção e também realizamos vistorias nas áreas onde aconteceram alguns eventos de festas, de shows. Então o Corpo de Bombeiros tem a festejar muito exatamente porque o mês de junho transcorreu tudo da maior tranquilidade possível. Realizamos as nossas prevenções e exatamente estávamos preparados com equipe extra, com viaturas extras, para exatamente darmos uma segurança nesse festejo que é uma tradição na nossa região. Então ficamos satisfeitos pelo número de ocorrências que foram muito reduzidos, nenhuma de dimensão muito grande e com a certeza que deveremos sempre melhorar e melhorar cada vez mais a atuação do Corpo de Bombeiros. Principalmente enfatizando o lado de prevenção. E esse lado tem sido um lado muito forte nosso, é um objetivo principal do Corpo de Bombeiros, no que diz respeito agora aos barraqueiros de fogos, é essa parte de prevenção, os cuidados. Então nossas equipes do Centro de Atividades Técnicas têm atuado, fizemos vistorias, fizemos reuniões com os barraqueiros, no intuito de passar as informações e cobrar também os mesmos a segurança, que é necessária a todos. Esperamos que tudo transcorra da melhor forma possível. Não registramos nenhum caso de dimensão muito grande. Eu acho que o principal é exatamente a conscientização dos adolescentes, dos jovens, de que devem realizar eventos com segurança. Esse é o principal tópico nosso. Eu acho que os projetos nossos que estão inseridos nas escolas públicas têm alcançado esse objetivo, quando verificamos o número reduzido de ocorrências no mês de junho. Comandante, o projeto Mirim está de recesso, por causa desse feriado, é jogo Copa do Mundo. Já tem data prevista para a reiniciação daquele projeto, que é um projeto muito importante, que é o Corpo de Bombeiros Mirim? É um projeto que está inserido aqui em Cajazeiras. Faz parte exatamente, nós atuamos nas escolas públicas, municipais e nas estaduais também. Mas é um projeto que tem uma dimensão muito grande, um alcance excelente. Então, o Corpo de Bombeiros deverá estar reiniciando agora, no mês de julho, essas operações, em contato de novo com os jovens, trazendo informações e incutindo nele o sentimento de prevenção e cidadania. Bem, agradecemos a toda a imprensa em Cajazeiras e região que tem nos acompanhado, tem ofertado esse espaço para exatamente trazermos algumas informações à instituição do Corpo de Bombeiros em Cajazeiras. Frizo sempre está apenas há seis anos aqui, estamos labutando, trabalhando com as nossas equipes, entre praças e oficiais, com o intuito de oferecer uma segurança, de oferecer uma qualidade, de oferecer exatamente os serviços do Corpo de Bombeiros, no lado de prevenção, no lado ostensivo. Então, o Corpo de Bombeiros se sente honrado pelo espaço que é aberto e o nosso número é 193, aquele número que a gente sempre frisa, que é a nossa marca. 193, diuturnamente, nossos números estão abertos para qualquer um.